Olá, olha o fogão cooktop, mais um fogão que o Franco está consertando, desta vez um fogão cooktop da Brastemp. É um fogão também muito simples, fácil de mexer, o único problema dele que eu vejo é esses parafusos quando vai tirar, muitos deles quebram. É um parafuso bem longo, mas que ele quebra quando você vai tirar, quer dizer, é um probleminha, né? E uma chave também, que é a chave dele, para tirar ele, é uma chave bem específica, que não é fácil de encontrar assim, não. Olha só, olha, nessa pontinha aí, chave desse tipo aí. É um fogão muito interessante, aqui nós vamos trocar o registro ramal deles, que é igual eu falei, que é esse daqui, vamos colocar o original, né? O original da Brastemp, que o nome dele é esse daqui, o registro ramal. E vamos colocar também os dois manípulos, que também são originais, porque esses daqui são desgastados, que ficou forçando e ele está patinando. É um fogão legal, fácil de consertar, aqui está a usina dele, protegida por essa lã de vidro e esse papel alumínio aqui, para proteção contra umidade e calor. Aqui estão os interruptores rotativos, é o mesmo de um fogão Brastemp convencional, da mesma forma que esse registro ramal também é do fogão Brastemp convencional. Ele é bem fácil de consertar e é um Brastemp, né, meu velho? Realmente não tem comparação. Ligue a agenda de seu horário, 6198131, 4166, frango, tem em toda Brasília e região. Tchau!